Eu quero ver, vai! Eu quero ver, eu sou o quê, eu sei! De fogo? É. Menina, tá caindo bastante o cabelo do seu, tá vendo? A água não tem que sair de mim! Nossa! Olha lá do meu amigo! Tá caindo bastante! Agora é que eu estou usando esse shampoo, esse aqui não foi testado ainda! Ai nossa! Então tira de pressa! Olha! Ai, tô a mão de... Deu! Agora tem que tirar! Ai, não tira com água! Olha que eu estou me deixando ficar né! E aí filhão tem que lavar a água, senão tá caindo mais ainda. E aí filhão tem que lavar a água, senão tá caindo bastante cabelo. E aí filhão tem que lavar a água. Tem um pouco, olha. Não fica preocupada, se calhar ele dá uma peluca, qualquer coisa. Não, tira por favor. Eu vou tirar, calma, calma. Simone. Vem cá olha o cabelo dela, pelo amor de Deus, olha. Deu errado a fórmula. Menina, você está com queda de cabelo? Nossa, é o meu cabelo? Põe um pouquinho, vem aqui um pouquinho. Põe um pouco, filha. É o meu cabelo, Simone. Vem aqui, querida, deixa eu ver uma coisa, licença, deixa eu ver. Porque se pode desenhar a gente é só rápido, ok? Não, peraí um pouquinho. Simão, a gente está caindo tudo, simão a gente está brincando. Isso é normal, querida, não se preocupa. Tem uma vez mais cabelo que sai, sai o cabelo estragado. Meu Deus, gente, não faz isso com o meu cabelo. Viu? Não, não faz isso com o meu cabelo. Põe um pouquinho, deixa eu lavar mais e vai sair. Essa cabelo não vai, espera aí.